E aí, devotos, seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou o André Rapson e somos com mais um vídeo de bastidores do Galo, mas antes, você que é novo por aqui, se inscreva, cara, afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo, não deixe de se inscrever e vou pedir também a gentileza do like, isso mesmo, deixa o seu like aqui, afinal de contas, o like faz que esse vídeo seja indicado para outras pessoas, sem mais delongas. Bora para o vídeo, bora lá, galera, tá na tela. Diego Alves no Galo, que história é essa? Entenda, novidade sobre o caso Tevez e novidade sobre o caso Tiago Neves. Vamos começar aí com o caso Tiago Neves, né? Matéria do Fred, do Globo Esporte, ele fala o seguinte, que entrou em contato com o advogado do Tiago Neves e perguntou a ele se já havia proposto a ação. Vale lembrar a vocês que o Tiago Neves notificou o Galo extrajudicialmente para que o Atlético pagasse a multa do valor do contrato. Perfeito, perfeito. Ele disse que tinha muitas provas, muitos documentos, muito tudo para tratar. E aí, meu amigo, ele notificou o Atlético, o Atlético contra-notificou, informando que não, que não era isso, que o contrato não estava fechado, que ainda tinham muitas conversas, muitas coisas para fechar, enfim. O advogado Tiago Neves, à época, disse que processaria o Atlético. O processo se daria na corte arbitral, né? E não na justiça comum. Na câmara de arbitragem, perdão, não na corte arbitral. Na câmara de arbitragem, não na justiça comum. Nascível. Porém, entretanto, todavia, o Globo Esporte entrou em contato, entrou no preso do Fred e ficou questionado o advogado. O advogado falou que não propôs ação nenhuma. E já tem bastante tempo isso. Então, tudo indica que o Galo não terá esse problema, apesar de que ainda pode ser proposta ação. A gente não sabe. Na câmara de arbitragem, teria que pagar um custo bem menor. Já na justiça comum, um caso perdendo e era 20 milhões a ação, teria que pagar em torno de 5% a 15%. Então, vamos colocar 10% como conta. 20 milhões vezes 10%. Daria aí 2 milhões, foi 15, daria 3, se for 5, daria 1. Enfim, teria um custo aí caso perdesse. Na arbitragem, não. Vamos aguardar, mas tudo indica que Tiago Neves não entrará no justiça com o Atlético. Boa notícia para o Departamento Jurídico do Galo. Continuando, meus queridos amigos da Vox, Fred, ontem, né, o SESC 7 Câmara em entrevista à Rádio da Massa. Ele também deu entrevista para os donos da bola da Bandeirantes. Ontem foi um dia cheio, presidente do SESC 7 Câmara. E agora eu não vou me lembrar em qual das duas. Ele informa o seguinte, que caso Fred teve a mudança, a árbitra nova já foi selecionada, mas que a decisão final na arbitragem ficará para março de 2021. Ou seja, não teremos mais novidade em dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. No máximo, o que nós teremos em janeiro e fevereiro será o agendamento da sentença. Então, fiquem sabendo que caso Fred nós teremos solução só em março de 2021. Lembrando que já estava passando os 13 milhões, deve chegar em 14 milhões e a conta só aumenta. Lembra que era 10 lá no início, né? Pois é. A conta do Fred com o Galo só aumenta. Fred, pague o aluguel, meu querido. E para finalizar, eu trouxe essa notícia aqui porque tem muita, mas muita gente me mandando Twitter, me mandando Instagram, né? Direct no Instagram. No Facebook também perguntando assim, Rap Show, que história é essa de Diego Alves no Galo? O goleiro que era do Galo, foi para o Valência e agora está no Flamengo. Vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte, vi vários youtubers dos flamenguistas, vários twitters famosos flamenguistas e eles estão sim cogitando a possibilidade do Diego Alves vir para cá. Perguntei para a minha fonte, disse que a chance é nula. Mas para você entender o que está acontecendo é o seguinte, lá no Flamengo, o Diego Alves quer ganhar 700 mil reais, tá certo? Contratem de um ano e dois anos de contrato. Isso daria ele em torno de 18 milhões e 200 mil em dois anos de contrato. Só que o financeiro do Flamengo negou, falou sem chance. Só que as informações todas dão conta que o Flamengo vai esticar a corda ao máximo para ficar com o goleiro, pois é um goleiro muito bom, pegador de pente, enfim, gostam muito do Diego Alves lá. E aí vai esticar, mas o financeiro do Flamengo, quem é que toma as decisões de aumento de salário, renovação e tudo, já brecou esse contrato. Ou seja, dificilmente o Flamengo pode renovar, o Diego Alves vai animar de renovar. Agora, vamos lembrar do caso do Diego Ribas, né? Que ele também teve essa situação e ele topou reduzir, por causa da idade e tudo, ele viu que no mercado não ia ter. O Atlético jamais, nunca pagaria 700 mil no goleiro. Ainda mais é o goleiro do São Paulo, é o Everson, ele gosta muito. Ah, mas o Diego Alves é melhor, sabe jogar com os pés também, mas 700 mil não se pagar. Então, fiquem tranquilos que eu creio que não virá. Agora, se, por exemplo, o Flamengo não quer, mas reduz e o Atlético topa a pagar 500, eu acho que o Flamengo também toparia a pagar 500. Ou seja, eu acho que é impossível. Mas como você ficaram me perguntando e foram muitas perguntas, preferi esclarecer aqui pra gente não ficar delongando esse assunto, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. O meu muito obrigado, até logo, tchau e fui!